Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Vou mostrar para vocês mais um sonho acontecendo aqui. Hoje o rapaz veio aqui a ver aqui para mim começar as plantações. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Peço que compartilhem o vídeo, se inscrevam aí no canal para ajudar. Assisti o vídeo até o fim, agradeço muito, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês aí que sempre estão interagindo no vídeo. E vamos para o vídeo aí comigo. Entra, para dentro. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Muito gostoso. Amém. Amém. Eu preciso mais estar fora. Amém. 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 Amém.